E aí galera, beleza? Galera, como eu falei pra vocês, amanhã é dia do lançamento, né? Do depósito de bebidas Dois Irmãos, sociedade de dois irmãos, eu e o Nilton. E, nós estamos aqui pra divulgar, tá vendo? Isso aqui, ó, vou dar uma visão bem ampla pra vocês. Depois vocês deixem um comentário aí que eu preciso melhorar, né? Porque a gente tá começando agora. Talvez a gente não tenha a mesma experiência que você aí que já tem o seu depósito. E eu tenho algumas pessoas que eu sigo aí, peguei muita dica do pessoal. Mas muita coisa aqui foi uma organização pessoal minha. Tá vendo, ó? Aqui, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês o estabelecimento, ó, o balcão. Você vai ser o balcão do meu estabelecimento. Quer dizer, do nosso estabelecimento, né? Como eu falei pra vocês, né? Logo aqui na frente, também aqui, ó, tem a parte de propaganda. Ó, ainda não chegou o banner lá da parte de fora, da fachada, mas logo tá saindo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a primeira cervejeira. Olha aqui, pessoal. Tá abarrotado de mercadoria. A gente vai ter uma promoção aqui da Cristal. A gente talvez faça também promoção da Skol, mas vamos ver, porque a Ambev também, pra variar, não conseguiu entregar a minha mercadoria no dia de hoje. Aqui tá o nosso baleiro, né? A gente tá começando com pouco, tá, pessoal? Talvez nos próximos vídeos eu vou detalhar melhor o quanto que eu, que eu, que eu, que eu gastei pra montar, que nós gastamos pra montar essa, esse depósito. Se vocês pegarem aqui, ó, logo acima lá da geladeira, tem lá, ó, indicação do banheiro, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Vou pegar aqui a cervejeira. Olha lá, ó. Por quê, pessoal? Porque o banheiro nosso aqui é esse aqui, ó. Tem um corredor, né? Pra cadeirante também. E aqui temos o, já os banheiros. Aqui é um banheiro, aqui é o banheiro masculino, também pra cadeirante. E aqui, vocês podem ver também na porta aqui, ó. Esse é o feminino. Certo? Aqui a gente deixou um cantinho aqui pra lavar alguma coisa, guardar algumas coisas de cozinha. Tem a água aqui, né? Pra uso pessoal aqui do, do estabelecimento e dos clientes também, que vierem aqui, dos fornecedores. Uma maquininha de café ali, que eu vou testar ela, ver se ela vai funcionar. Certo? Aqui, a gente conseguiu também comprar um banner aqui, promocional, pra divulgar o produto, ó. Esse banner aqui é o banner que a gente vai deixar na parte de fora ali, pros clientes dão uma olhada e entrar, conhecer o estabelecimento. Aqui é a nossa expositora, três portas, tá vendo? A gente conseguiu comprar ela no mercado, no Marketplace. Então, a gente teve um preço bem legal. Deixa eu ligar na luz aqui do barracão, pra ficar melhor o vídeo. Tá vendo? Essa é a nossa expositora, tá vendo? Aqui, logo em seguida, a gente colocou também mais um, mais uma cervejeira. Por quê, pessoal? Qual que é a ideia? A primeira cervejeira, que é a da Budweiser, a gente pulverizou, né? Todas as latinhas. As pessoas vierem, vão entrar, pegar latinha, comprar, pagar e assim sucessivamente. A gente colocou praticamente todas as cervejas que a gente tinha, que a gente vai começar a montar o estabelecimento. A gente colocou na primeira prateleira aqui. Ó, se vocês olharem aqui. Ó, na parte de cima aqui, tem as latinhas. E na parte de baixo, a gente colocou as long. Quem gosta de long, na parte de baixo, tá as long. Aqui é a expositora. E essa cervejeira aqui, pessoal, que é da Heineken, conseguiu comprar. Tá vendo? Olha, é da onde? A gente flotou da Heineken, que eu, particularmente, eu gosto muito da Heineken. A gente focou em deixar as caixas fechadas aqui. Porque se a pessoa chegar, quiser uma caixa gelada de cerveja, é só pegar da cervejeira. Não precisa nem pegar de lá. Eu já fui em estabelecimento em que, você quer, por exemplo, 12 latinhas, a pessoa pega um saquinho e sai colocando as latinhas. Então, o intuito dessa cervejeira é caixa fechada. Certo? E desse lado aqui, a gente tem a nossa prateleira só de destilados, né? A gente ainda não tem muito destilado, não tem muita variedade. Mas, com fé em Deus, a gente vai conseguir aumentar a quantidade que a gente comprou inicialmente e ter muito mais variedade. Beleza? O que mais? A gente colocou aqui, na parte superior aqui, a cerveja que vai ser a promoção. Tá vendo? Que é a cristal. Colocamos as identificações ali da promoção. Uma coisa interessante, chegou ontem pra mim também, que eu não estava conseguindo isso aqui, ó. A máquina de gelo. E, hoje, chega pra gente o carvão, onde a gente fecha o ciclo e lança o nosso depósito de bebidas, no caso, amanhã. Tá vendo? Aqui a parte de salgadinha, tá vendo? A gente tem uma quantidade pouco, mas tem uma variedade... Pra quem tá começando, interessante. Iluminação. Aparentemente, tá legal. A gente criou uma estrutura aqui, no balcão aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o balcão, tá, pessoal? Onde eu vou ficar. Aqui a gente fez um... A ideia minha, se vocês perguntarem por que eu deixei esse espaço aqui na parede, muito provavelmente eu devo colocar uma adega, sabe? Uma adega de madeira, já tá em curso, tá em andamento, fabricação. Quando eu fui comprar, tinha acabado. Mas eu gostei muito de uma adega aí, que eu vou colocar uma adegazinha aí. E a gente foca aqui. A gente tira essas latinhas. A gente mantém isso aqui. Ou passa pra adega e foca, né? Na parte, tá faltando ainda a parte de cigarro. Enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda aqui. Se Deus quiser, nós vamos prosperar e... E a gente vai conseguir ter muito mais quantidade e variedade de produtos. Então, pessoal, passeio só pra avisar pra vocês. Tem lançamento amanhã, né? Da Depósito de Bebidas Dois Irmãos. Na Vila Europa. Bairro novo aqui da minha cidade, Nova Europa. Um bairro novo. E eu espero que a gente tenha bastante sucesso com a fé em Deus. Tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Vem pra cá. Amanhã, sabadão. Inauguração do Depósito de Bebidas. Tamo junto. Fui. Valeu.